Vocês talvez estejam no meio do furacão, no olho do furacão de uma crise que parece que não tem fim. É como tu ir para a guerra e tu não está lá no fronte vendo a batalha. O sem estúdio acontece todo virtualmente, cada um em um lugar comum. Entrevistas acontecem. Mas sem estúdio é isso aí. Eu espero de alguma forma ter auxiliado. Eu achei as perguntas ótimas, as abordagens muito boas. Isso foi uma honra. Eu adorei a conversa. É um prazer. Obrigada a vocês. Eu que agradeço. Foi barato bater papo com vocês. Eu espero que tenham um ótimo caminho pela frente.